E aí tem uma história curiosa, que eu tinha uns amiguinhos ali da... Eu morava na Labeira da Barão de Limeira, aqui em São Paulo, pra quem tá em outro lugar, é uma rua bastante central. E eu morava ali, tinha uns amiguinhos ali do prédio, tal do prédio vizinho, não sei o quê. A gente batia uma bola naquela, uma bola de meia, né? Na calçada, né? E sempre era ali no mesmo lugar, então aí tinha um salão de beleza, que era, chamava Madame Ilda, e era uma senhora... A Ilda? Ilda, Madame Ilda, né? Era uma senhora, eu vi ela entrando, saindo e tal, mas não conhecia. Num determinado dia, a gente tava ali batendo essa bolinha de pano ali, né? De meia. E aí ela tava na porta aí olhando. Aí ela começou a me olhar fixamente. Mas fixamente, e eu prestei atenção. Prestei atenção, digo assim, ela tava me olhando insistentemente, e ela fazia assim, olhando, olhando. Lá pelas tantas, ela me chamou, né? Eu tinha, acho que nove anos. Ela me chamou, e eu falei, o que é, né? Ela disse assim, eu tô vendo que você vai ser ator. Você tá brincando? É. Então você vai ser ator de cinema. De cinema é tudo que eu quero na vida. Então você vai conseguir o que você quer. Porque eu estou vendo, eu estou prevendo que você vai ser ator. Aquilo foi uma coisa tão forte, tão estimulante pra mim, que eu disse assim, esse é o meu caminho. E aí fui à TV Tupi, pedi pra fazer um teste, né? Com o Júlio Gouveia, que fazia o Teatro da Juventude na época, e fazia o Sítio de Pica-Pau Amarelo também. Ele era um produtor da época, era um produtor independente, mas ele fazia esses programas na TV Tupi. E aí ele me atendeu muito bem e tal, não sei o que. Ah, vou ficar com o teu telefone e tal, não sei o que. Mas não telefonava nunca, né? Não telefonava nunca. Aí você espera de novo. O telefonema não vinha, eu naquela ansiedade, querendo começar e tal. E nada, até que um dia eu disse assim, eu vou aplicar um golpe. Um golpe ingênuo, bobo. Eu disse assim, eu vou telefonar pra ele, vou dizer que neste fim de semana eu não vou estar em casa. Caso ele telefone, eu não estarei em casa. E aí liguei pra ele. Naquela época as pessoas atendiam o telefone. Hoje não, né? Hoje as pessoas dizem assim, a secretária está em reunião. Naquela época não, as pessoas atendiam. Ela atendeu. E eu disse assim, ah, seu Júlio. Eu estava esperando o telefone é maceio e tal, mas justamente nesse fim de semana eu não vou estar em São Paulo. Poxa, seu Júlio. Aí ele falou assim, ah, você ligou. Poxa, justamente nesse fim de semana eu precisava de você. Eu falei assim, então... Fiquei. Então eu fico. Vou ficar por aqui. Então eu fecho meus compromissos, a agenda é toda sua. Aí eu fui lá e tal e fiz uma figuração num teleteatro, né? A figuração não era nada. Era um boy de hotel que entrava e saía. É bom dia e saía. Numa noite dessa época, o Luiz Orione era um ator e era bastante meu amigo e tal. Falei assim, ah, eu estou indo ao teatro, quer ir comigo? E aí eu fui. E nós fomos ver uma peça no Teatro Bela Vista da companhia Nida e Alícia Sérgio Cardoso. E era o Henrique IV. E aí vimos a peça e tal, não sei o que lá. Aí o Luiz Orione falou assim, eu vou cumprimentar o Sérgio porque eu conheço o Sérgio. Vem comigo. E aí eu fui. Fomos até o camarim do Sérgio e tal, e ele cumprimentou e me apresentou. E aí o Sérgio, ah, o Fuf também é um ator que está começando. Ah, estou começando agora, tenho muita vontade de ser atleta. Aí o Sérgio me deu uma olhada, assim, ficou assim. Olha, eu tenho uma peça que se eu fizer, se eu fizer, eu quero que você faça um teste. É um papel pequeno, mas o seu tipo está perfeito para o que eu estou pretendendo. Se eu vier a fazer a peça, eu te procuro. Ah, ótimo, obrigado e tal. E ficou por isso mesmo. Uma noite, eu estou passando pelo corredor do Tupi, que era um corredor comprido, que ia até a porta, né? E tinha uma portaria no meio, um balcãozinho de recepção ali no meio. Ficava uma pessoa ali. Nessa noite, ele já tinha ido embora, porque era tarde, era depois de 10 da noite. E eu saí de um programa onde eu tinha feito figuração e estava indo embora, para a minha casa. Aquele corredor vazio. Eu andando ali, de repente, o telefone começa a tocar. Eu nunca tinha atendido aquele telefone, nunca tinha falado naquele telefone. Nem tinha visto daí. Não existia para mim aquele telefone. Mas começou a tocar, eu falei assim, engraçado, não tem ninguém para atender esse telefone. Passei por ele, fui até, e continuava tocando, e falei assim, ah, eu vou atender. E voltei. Atendo o telefone, e o chefe do outro lado diz assim, boa noite. Meu nome é Sérgio Cardoso. Eu estou querendo falar com um ator que está começando aí a carreira e tal, mas eu não tenho como encontrar. Ele se chama Fulvio Estefanino. Ah, não, Fulvio. Aí eu falei assim, sou eu. Pois que eu estou aqui e te atendo. Sou eu. Diga, querido. Aí ele falou, eu não acredito. Mas é isso. Poxa, que coincidência e tal, não sei o quê. Lembra que eu te falei de uma peça? Lembro, claro que eu lembro. Não podia esquecer. Aí ele disse assim, então eu queria fazer um teste com você amanhã. No dia seguinte eu fui lá, no Teatro Bela Vista, fiz o teste, fui aprovado. E foi minha primeira aparição no teatro profissional. Então eu adoro. No dia seguinte eu fui lá, na frente eu fui lá. Então eu vou abrir um teste com você amanhã. Eu vou abrir um teste com você amanhã. Eu vou ver que o teste com você amanhã. Então eu vou abrir um teste com você. Obrigado.